Olá pessoal, Marcos Durumon com vocês mais uma vez, aos amantes da franquia Assassin's Creed. Estamos em Odyssey, na Grécia Antiga, com Alexios. E chegamos em um lugar estranho aqui, templo petrificado, vamos ver do que se trata. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você lembra que a Maia falou que ia até dar um para a gente? Não é à toa aquilo ali. Não é à toa aquilo ali. Preciso cuidar um de piso por aqui. Cuidado aqui. Anda! Vamos! 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 Vamos lá. 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 Muito bem. Agora poderei fazer um novo lote de elixir. Mas primeiro preciso me certificar de que é seguro para o consumo. O frasco na mesa é minha última dose. Guardei só para você. Ah, não vou beber nada com fogo melo de estrume de urso. Pare de besteira. Beba e você ficará imune à petrificação. Não estou certo disso. O quê? Você acredita que meu elixir funciona, não? Acho que está maluco. Não, não, não. Você precisa beber. Preciso de modelos para testar. Não são estátuas, eles são meus filhos. 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 Não são os filhos, eles são meus filhos. Ah! 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 Oh, não! Ele está morto! Não! Não! Ele está morto! 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 Amém. 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 Ah! O que é isso? Vamos, vamos! Vamos! Por aqui agora! Vamos! Vamos! Por aqui! Ela! Ela! Vamos! Vamos! Ela! Ela! Vamos! 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 Por aqui agora. Por aqui. 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 . Por aqui. 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 por aqui.